Sofia! Gente, o que que tá acontecendo aqui? Onde vocês estão? O que é isso, Naná? Gente, vocês vieram passear com a Naná hoje? Da fazenda Ei, filha, na roça, Naná, você tá de princesa pra passear, Naná? Você tá, Naná? Volta, Naná! Volta, filha! Sofia, ela tá tão bonita aqui, ó, calma aí Vamos arrumar aqui a coleira dela que tá no perninho, ó O que, João? Deixa ele segurar Calma aí, deixa o João segurar um pouco, Naná O João segura, hein, Naná? O João forte Tá? Você vai conseguir, João? Porque senão ela foge, hein? Naná O que que é isso, Sofia? Tem coisas aqui na sacola Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ai, meu Deus Não, gente, calma Tem que pegar ela, gente Pega ela João, você não pode largar a Naná assim, João Ela foge Mãe Vem cá Vamos ver o que que tem aqui dentro da sacola que a gente trouxe Acho que são coisas pra Naná Pra Naná exploradora, gente Sofia, olha o que tem aqui, Sofia Uma coleira retrátil Olha, mas o que tem uma banana Não, 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 não dá pra ela Vamos esconder pra ela achar Combinado? Ai, mãe, mas e se ela fugir? Não, olha o que tem, Sofia Uma coleira retrátil Tá vendo? Toma, mamãe Ela cresce Vamos botar nela? Toma, mamãe Então, ó, vai escondendo Vai escondendo as coisinhas dela Tá Enquanto eu arrumo ela Combinado? Vai, João, ajuda Let it go Let it go Naná Volta Naná sumiu, meu Deus Naná Cadê ela? Naná Jesus Naná Naná, aqui, Naná Isso, Sofia, é isso? Ai, peguei, gente Sofia, já tá pronta Ó, esse botão aqui serve pra coleira andar Tá bom? Ó, vamos contar até três pra soltar Um, dois Três Segura Gente, ela tá procurando, Sofia Você escondeu as coisas Ó Olha aqui, ó Naná 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 exploradora Que foi, filho? Você não escondeu a banana? Naná precisa achar Vem, Naná Não, mamãe Gente, ela só quer andar Sofinha Você não pode falar onde tá, Sofia Gente, a Naná não quer explorar Não quer achar é nada Naná Naná, onde? Ai, Sofia Tem fogo Já vai rolar nos pombinhos Naná, você vai lá ver a coruja Ah, ela voou Ela voou, gente Ela voou Naná, volta Volta, Naná Onde você pensa que você vai? Primeiro tem que achar Vamos nos pombinhos? Depois a gente faz Vamos nos pombinhos, Sofia Vem cá Vem, Sofia E aqui, Sofia Vem, Naná O que que tá acontecendo, gente? Naná, vou parar Naná, você tá muito levada, hein, Naná O que que a Naná tá fazendo? Segura ela, hein Você não achou nem um biscoito seu Vamos procurar Vamos procurar onde o Sofí Traz ela, Sofia Ela tá tão nervosa Que ela sai de casa Olha, Naná Você nem encontrou seu osso Olha, Naná Naná Aqui, Naná Naná, aqui, Naná O que que é, Naná? O que é, Naná? Olha, a gente Naná é muito levada Meu Deus Aqui Ah, você quer segurar, João? Toma, dá pra ela Dá pra ela, Naná Gente, ela nem quer Olha só Deixa ela em casa também Ver se você vai querer, Naná Cadê as outras coisas, Sofí? Vamos procurar Onde você colocou? Nossa, você escondeu a odd Você nem sabe mais, né Onde você escondeu Ah, achei, achei Achei Toma, João Vamos ver se ela quer esse Vamos ver, Naná Aqui, vem ela Vem ela Dá ela Dá ela, João Sofí, você tem que segurar Sua cachorra Olha lá como é que ela Tá indo longe Vem, Naná Ó, vamos fazer o seguinte Naná, vem cá Você tá muito levada Deixa eu prender você Com menos coleira Pronto Olha que confusão A coleira dela, olha Pronto Pronto, assim João, vê se ela quer, filho Quer, Naná? Quer? Quer gostoso Quer, Naná? Gente, ela não quer nada Nada Porque ela só quer explorar Né, Naná? Não é verdade? Uhum Uhum Sofia, que tal a gente lá ver os cavalos? Boa ideia Vamos lá ver se a Naná vai gostar de cavalo? Uhum Vamos? Uhum Então toma, segura ela João quer segurar um pouco? Eu quero segurar João quer Segura, hein, filho Toma Naná Devagar com o João, hein, Naná Com o João e o bebê Vai, João Leva ela pra ver o cavalo, filho Não, mas... Ih, mamãe Oi Gente, mas eu acho que não dá pra ir lá no cavalo Porque tá com cerca, ó Tá tudo fechado Ah, não sei Tem? Tem, Naná Tem, Naná exploradora Ah, tem um buraquinho aqui pra gente entrar Não, não pode não Deus me livre Não, tem sujeira lá dentro Ai, agora Vamos voltar pra casa Porque eu tô com... Tá cansada? Tá Tá Naná, você também já passeou bastante? Já? Você também, João? Já? Já tá cansado? Uhum Já? Então dá tchau aqui pro pessoal Tchau Ai, mamãe, segura, Naná Vem, Naná Tá vendo, Naná? Ninguém te aguenta De tão bagunceiro que você é João Jesus Jesus Ela levou o sol Tem abelhas naquela flor Tem o quê? Tem abelhas Abelhas? Abelhas? Uau Até abelhas a gente encontrou, gente São abelhas Ó, mas fica longe que ela morde, hein? Se ela se sentir ameaçada Ela morde Mamãe Queria pegar sua roupa florzinha Ela faz mel, sabia? Dois Viu, João? É abelha É abelha de verdade Tem na roça Olha só Gente, gente Vamos dar tchau ao pessoal, então? Já que a gente já passeou A gente já brincou Vamos dar tchau? João, dá tchau aqui, João Tchau, gente Vamos voltar pra cá Gente, a Naná tá fugindo, meu Deus Naná, volta aqui Olha como que ela tá fazendo Olha, Naná Volta aqui, Naná Se o boi te pega, Naná Naná Olha, Sofia Olha, Sofia Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau